Vou sambar aqui. É gente boa. Vacila, mas é gente boa. Quero ver se dá sambarinha. Vou sambar aqui. Não tem amor. 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 Esse sambar. Não tem amor. Eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou sim. Que esse sambar de roda foi feito pra mim. Eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, deixando com a what I'm going to Eu sabe nada, desde que não tem coroa, eu que vou são para, eu vou se amá, na casa de gente Me sabe nada, desde que não tem coroa, eu que vou não falar, na casa de gente ohhh não venha não, não venha não, não venha não que esse samba é de mão eu vou sim, eu vou sim eu vou sim que esse samba é de mão eu vou sim eu vou sim Então bate na música que é batear, bate na música que é batear Eu sou demais, eu faço aqui você bate lá Eu sou demais, mas eu quero ver a pede na samba Eu sou demais, eu sou demais Eu tenho esse samba pra ser uma banda Eu sou demais, eu tenho bate na música que é batear Eu sou demais, eu tenho bate na música que é batear Eu sou demais, eu tenho batear, eu tenho batear